Em Tua Princesa Eu quero estar Tua paz e eu preciso ver E no Santos dos Santos Eu quero entrar e pra sempre ali permanecer Em Tua presença eu quero estar Tua paz e eu preciso ver E no Santos dos Santos Eu quero entrar e pra sempre ali permanecer Desde aqui venho render a Ti O meu louvor e toda a minha adoração Enche-me tudo que há Enche-me Quero ter mais e mais o Teu amor, Senhor Enche-me com mais de Ti Eu quero ser como Tu és Leva-me bem junto a Ti Quero viver pra o Teu louvor Enche-me com mais de Ti Eu quero ser como Tu és Leva-me bem junto a Ti Quero viver pra o Teu louvor Ves-me aqui Venho render a Ti o meu louvor e toda a minha adoração Enche-me com tudo que há Enche-me, quero ter mais e mais o Teu amor no Senhor Enche-me com mais em Ti Eu quero ser como Tu és Leva-me, vem junto a Ti Quero viver ao Teu louvor Enche-me com mais em Ti Eu quero ser como Tu és Quero sim me entregar Em Tua presença me mostrar Enche-me com mais em Ti Eu quero ser como Tu és Leva-me, vem junto a Ti Quero viver ao Teu louvor Enche-me com mais em Ti Eu quero ser como Tu és Quero sim me entregar Enche-me com mais em Ti Enche-me com mais em Ti Enche-me com mais em Ti